E moriou, e moriou, e moriou, alô Macumbaria com os queridos, aqui é Jude Passos no canal Macumbaria com meu amigo Ogã Renato de Oxalofan. Gente, saravando aí os meios dos nossos guardiões maravilhosos, nossos Exus, né, nessa sexta-feira, hoje com ponto para Exu Pimenta de autoria da Mãe Marlúcia, a Mãe da Live, né, que vocês gostam de ficar pedindo bênção, né, vocês aí que são os maravilhosos, seus membros Macumbaria com os queridos. Gente, se vocês ainda não estão inscritos nesse canal maravilhoso, se inscrevam, clica no sininho de notificações, compartilha esse Axé com o povo e diz aí o que achou desse ponto lindo aí para o Seu Pimenta, tá bom? Então, vamos saravar. Laroyexu, saravá, Seu Pimenta Caminhava pela estrada, numa noite em Luarada, quando ele apareceu Dizendo, eu sou seu protetor, guardião lá da pedreira, sentinela de Xangô Firmo o meu ponto na Calunga, na Encruza ou nas Matas, vem de lá o meu Axé Tenho o fogo da esperança, alegria e bonança e muito mais pra te oferecer Não tema, sempre estarei contigo, vigiando teu caminho, aliviando teu penar A insegurança em demasia é tormenta, eu sou o Exu Pimenta, estou aqui pra te ajudar Fim, Mapoto, vamos firmar, Exu Pimenta veio aqui pra trabalhar Fim, Mapoto, ponto de fé, Exu Pimenta vai deixar o seu Axé Caminhava pela estrada, numa noite em Luarada, quando ele apareceu Dizendo, eu sou seu protetor, guardião lá da pedreira, sentinela de Xangô Firmo o meu ponto na Calunga, na Encruza ou nas Matas, vem de lá o meu Axé Tem o fogo da esperança, alegria e bonança e muito mais pra te oferecer Não tema, sempre estarei contigo, vigiando teu caminho, aliviando teu penar A insegurança em demasia é tormenta, eu sou o Exu Pimenta, estou aqui pra te ajudar Fim, Mapoto, ponto de fé, Exu Pimenta vai deixar o seu Axé Beijo e aquele Axé Fim, Mapoto, ponto de fé, Exu Pimenta vai deixar o seu Axé Fim, Mapoto, ponto de fé, Exu Pimenta vai deixar o seu Axé Fim, Mapoto, ponto de fé, Exu Pimenta vai deixar o seu Axé